Estamos de volta com o Alerje Debate, nossa conversa hoje é sobre os desafios do Rio Previdência. Gustavo, você estava no último bloco tentando dar uma resposta e eu te cortei, desculpa. Vamos lá. Bom, com relação à colocação do deputado, acho importante a gente fazer algumas observações. Inicialmente, eu divijo no sentido de que não houve capitalização. Sim, o Estado capitalizou o fundo, o Rio Previdência, com seu principal ativo. O principal ativo do Estado tem como origem as receitas de royalties e participações especiais. Então, o ativo mais nobre que o Estado tinha foi capitalizado ao fundo. Esse é o primeiro ponto. Os imóveis, a mesma coisa. A partir do momento que o Estado aloca esses ativos dentro do patrimônio do fundo, ele faz com que esse patrimônio gere riqueza para pagar aposentadoria e pensão. É claro que tem como consequência a não utilização de recursos do Tesouro Estadual para o pagamento de aposentadoria e pensão. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não há uma descapitalização. Por que não há uma descapitalização? Porque o que está se fazendo é pegando este ativo, gerando liquidez, gerando riqueza para pagar aposentadoria e pensão. Haveria descapitalização se eu pegasse esse recurso e tirasse do fundo para devolver ao Tesouro Estadual. Não é o caso. Esses recursos são utilizados para pagar aposentadoria e pensão, consumindo o passivo. Então, não há uma descapitalização. Então, isso é importante. E queria endossar um segundo ponto que o deputado Luiz Paulo colocou, que eu acho que o ponto principal da discussão previdenciária é o que ele colocou, é o aumento da despesa previdenciária. Temos hoje um gás previdenciário, e eu falo, abro isso, não para o Estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil. As leis previdenciárias brasileiras hoje, elas são bastante complacentes com um benefício previdenciário, com a concessão da aposentadoria e pensão. Em média, aqui no Estado do Rio de Janeiro, os servidores, em média, se aposentam aos 54 anos. E hoje, com a expectativa de vida muito maior. E com uma expectativa de vida de mais ou menos 85, 84, 85 anos, na média. Então, temos que pensar. São muitos anos recebendo aposentadoria. Muitos anos recebendo. Há aposentadorias precoces. Hoje, estava discutindo com o deputado Luiz Paulo na audiência pública. Hoje, temos 66% dos servidores ativos do Estado do Rio se aposentarão com uma aposentadoria de tempo diferenciado. O que quer dizer isso? 5 anos mais cedo do que a normalidade. Então, 66%. Então, endossando o que o deputado falou, a gente tem que olhar muito. Temos que olhar para sim, para as receitas. Com certeza, é fundamental que se olhe. Mas eu acho que o problema maior está na evolução da despesa. Essa evolui de uma forma em que nenhuma receita consegue evoluir. Seria o caso de modificar as leis? Sim, dentro das limitações permitidas. O Estado do Rio de Janeiro já fez toda a reestruturação do seu sistema previdenciário. Hoje, temos a previdência complementar. Como o deputado colocou, já temos um fundo novo sendo criado. Mas previdência, quando a gente fala curto prazo de previdência, é 5 anos, 10 anos. Então, médio prazo, longo prazo é 15, 20, 30, 40 anos. Aí sim, teremos uma previdência equilibrada. Mas, até lá, teremos que nos esforçar. Temos desafios enormes para financiar essa evolução de despesa que hoje, ela é bastante... Ela traz uma questão que deve ser atacada, a meu ver. Deputado, o senhor também defende alguma modificação na lei? Que o senhor já apresentou aqui uma PEC da Bengala. Eu, exatamente, ia te interromper para falar sobre isso. Eu tenho dois projetos de lei, uma emenda constitucional e um projeto de lei. Um projeto de lei... A emenda constitucional é exatamente para dar esta opção do cidadão se aposentar aos 70 ou aos 75. Que eu entrei concomitantemente com a federal. Como a federal agora já está aprovada, a primeira que eu entrei sofreu uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, porque a da federal não estava aprovada. Agora, como está aprovada... E porque também eu botei o judiciário, não podia ter pôs o judiciário, porque dizia que essa iniciativa tinha que ser prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, há alguns meses atrás, eu fiz uma outra emenda constitucional que copia a do governo federal. E eu tenho a lei complementar, que é obrigada, a emenda constitucional diz isso, para você trazer, por lei complementar, estendendo ao conjunto do funcionalismo público, essa opção de se aposentar aos 75 anos. E a lei complementar federal já foi aprovada, está aguardando a sanção da presidente, que deve acontecer essa semana, que é 15 dias úteis. Bom, ora, se eu acho que o cidadão tem o direito de estender a sua vida útil no trabalho até os 75 anos, eu também tenho que achar que a aposentadoria tem que acompanhar o mesmo ritmo. Se nós aumentamos, demos essa opção para mais cinco anos, também acho que a aposentadoria pode sofrer um acréscimo também de mais cinco anos. Por quê? Por causa do aumento da idade esperada de vida de todos e pela qualidade de vida da média. As pessoas hoje envelhecem no pleno gozo, uma grande parcela no pleno gozo das suas faculdades físicas e mentais. E se você não rever isso, você vai ter, num curto espaço de tempo, uma situação inviável no Brasil e nos estados. Porque praticamente tudo que você arrecadar vai ser gasto com folha. Vamos pegar a principal receita do Estado, que é o ICMS, cadeia produtiva de tudo, ICMS. A pesquisa do Focus, que é ligada ao Banco Central, mostrou que o produto interno bruto do Brasil vai crescer em 2016 um ponto percentual. Infelizmente, não é verdade, porque hoje isso já está revisto para uma queda de menos três. O que isso indica? Que, se você fizer as projeções do ICMS, ele não vai aumentar. Se o ICMS, que é a principal receita, não vai aumentar, como é que a folha pode crescer num ano 16, na outro crescer 10%? Da onde virá esse dinheiro? A segunda maior fonte de receita do Estado é a ReutPE, que caiu de 9% para 5,3%. Deu quase 50% de redução. Só duas receitas dos estados se comportaram bem. Foi o IPVA, porque todo mundo pagou. E agora, com alíquota de 4, inclusive no carro flex, ela vai sair de 2,5 bilhões para 3 bilhões. E não caiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, na hora de 3 bilhões, porque é uma sobrealíquota sobre energia, que subiu mais de 40%, e telecomunicações. E ninguém abandona os seus celulares. Fora disso, as outras arrecadações foram muito mal, e a previsão é de ir mal de novo. Tem que ser um esforço imenso. Então, eu quero só comparar o ICMS com o crescimento da folha, porque se o ICMS para e a folha cresce a 16,5, depois cresce a 10, imaginemos que a próxima vai crescer a 9. A economia não cresce nessa velocidade. As receitas, elas guardam uma proporção direta ao crescimento da economia. E o que mede o crescimento da economia é o produto interno bruto, que não cresce em 2015 e nem vai crescer em 2016. Gustavo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, na sua última fala, o senhor falou que o Rio Previdência já está se preparando, de alguma forma, para esse futuro, com uma nova relação das pessoas com a aposentadoria. Isso tem a ver com as auditorias que aconteceram? Isso. É uma mescla disso. Essa Casa Legislativa aprovou, em 2012, duas leis que fizeram uma reestruturação do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. A primeira é a implementação da Previdência Complementar. Essas duas leis, só para registrar, tiveram feitas a partir de 4 de setembro de 2013, porque elas tinham um tempo de maturação para acontecer. Então, a partir, até 4 de dezembro de 2013, setembro de 2013, desculpe, você tinha um sistema previdenciário, a partir dessa data, um outro sistema. Como é que é isso? Primeiro, o servidor que entrou a partir do dia 5 de setembro e que, por exemplo, tem uma remuneração de R$ 10 mil, esse servidor, ele vai ter até R$ 4.639, vai ter garantido pelo Estado do Rio de Janeiro, via Rio Previdência, a sua aposentadoria. A partir desse patamar de R$ 4.639, que é o teto do INSS... Mas ele é quase 8,5, né? Não, abaixo, até o teto do INSS, é 11% do servidor, 22% do Estado. Acima disso, se o servidor resolver aderir, o Estado do Rio de Janeiro criou um fundo de pensão, o RJPREV, em que essa pessoa que ganha R$ 10 mil, ela fala, não, eu não quero ganhar só R$ 4.639, eu quero ter uma aposentadoria complementar. Então, ele vai depositar, vai contribuir para esse novo fundo de pensão, que não tem nada a ver com o Rio Previdência, com um volume de até 8,5%, o Estado também com 8,5%. Isso é uma opção? É uma opção, ele pode ou não aderir. O Estado só entra com esse 8,5% se for dentro do fundo de pensão criado para esse fim. Se, por exemplo, eu não quero ir nesse fundo de pensão, eu quero ir para uma instituição financeira, fazer um plano de previdência complementar, não, o Estado não complementaria. Então, esse é o primeiro momento. Então, o Estado, a partir deste momento, ele só garante aposentadorias e pensões até o teto do INSS. Hoje, o Estado paga aposentadorias de R$ 20 mil, R$ 25 mil. Quer dizer, a partir deste momento, lá no futuro, quando esse servidor se aposentar, ele vai pagar até R$ 4.639. Esse é o primeiro ponto que é importante colocar. Segundo, foi criado um fundo novo, como o deputado falou, que se chama fundo previdenciário, que ele tem um sistema de financiamento que se chama capitalização. O que quer dizer isso? Essa pessoa que ganha R$ 10 mil e que está contribuindo até R$ 4.639 para o Rio Previdência, ela vai constituir uma poupança previdenciária que daqui a 35 anos, quando ele for a 60 anos de idade, se aposentar, ele criou junto com o Estado um fundo, um recurso suficiente para que lá na frente esse recurso seja o necessário para pagar aposentadoria e pensão. Não mais depender de royalties e participações especiais, não mais depender de recursos do Tesouro. Então, é um fundo que está sendo criado de forma bastante conservadora, com premissas atoriais muito conservadoras, porque lá na frente o Estado não despenda recurso para pagar aposentadoria e pensão, à exceção das contribuições. Então, isso fez com que no futuro você consiga enxergar uma previdência estruturada. E para isso tudo acontecer, foi necessário que a gente também fizesse uma reestruturação dos benefícios previdências, das aposentadorias e pensões. O que isso quer dizer? A gente começou a auditar os benefícios de pensão. Começamos com as pensões provisórias, tínhamos lá pensões que não necessariamente eram devidas, nós pedimos a comprovação, eliminamos aí, suspendemos quase 5 mil pensões dessas que não tinham comprovação. Depois partimos para as pensões de filhas maiores. O que isso quer dizer? A lei permitia até um determinado momento que se pudesse conceder pensão às filhas maiores. O que quer dizer isso? As filhas de servidores que não se casassem, elas poderiam receber a pensão do Estado. Só que elas tinham uma condição que era não casar, ou não contrair nenhuma relação matrimonial. Com essa auditoria, nós identificamos mais de 5 mil, quase 6 mil pensionistas que tinham casado e que não tinham declarado isso ao Estado. Então nós suspendemos essas pensões. Depois suspendemos legatários, que são pensões que eram legadas a umas pessoas que não tinham uma relação, por exemplo, um sobrinho, um neto, que a lei não permite isso. Então também suspendemos mais quase mil benefícios. Somando essa redução toda, esse processo todo, nós reduzimos as despesas de aposentadoria e pensão do Estado em, hoje, 355 milhões de reais por ano. Então, com todas essas suspensões. Então, isso ajudou o Estado a fazer esse processo de transição de um sistema, que a gente chama de sistema financeiro, para um sistema capitalizado. Isso, como eu falei, fez com que tivéssemos, quando olharmos para o futuro, a Previdência do Estado do Rio de Janeiro, eu já afirmo com muita tranquilidade que ela, futuramente, será a Previdência mais estruturada do país. Deputado, o senhor quer fazer um comentário para a gente encerrar o programa? Eu queria encerrar dizendo o seguinte. O Estado tem sido, historicamente, profundamente imprevidente. que é o oposto da palavra previdência, imprevidente, porque parte sempre do pressuposto que o tesouro é absoluto, é infindável. E saiu ao longo dos anos fazendo propostas com grandes benesses. E agora esse tesouro não dá conta. O sistema de capitalização, para quem entra para o Estado, a partir de setembro de 2013, é um sistema de capitalização correto. Mas tem um outro sistema, que é antes de setembro de 2013, que é esse que dá esse déficit, que precisa ser substancialmente aportado recursos. E esse é que não se capitaliza. Por exemplo, os 11% que todos os inativos descontam, os 11% que descontam os ativos, os 22% do patrão, que é o Estado, tudo isso se junta e paga a folha. Quer dizer, não tem capitalização. O Rio Previdência, atual, que vive o grande conjunto dos funcionários públicos, ele não está com um sistema capitalizado. Tudo que entra, sai. E tudo que entra é menor do que sai. Então sempre se aporta recurso do tesouro. E cada vez o tesouro quer aportar menos. E aí a imprevidência do tesouro, nos últimos oito anos, foi imaginar céu de brigadeiro, que o barril ia a 100, 105, que o sistema de partilha resolveu os problemas do mundo e esqueceram de combinar com os russos. E aí não deu certo. Deputado, obrigada. Obrigada, Gustavo, pela presença. Obrigado, Silvio. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site www.tvalerje.tv Nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate.tvalerje.tv Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho